Fala galerinha da Sclef Brasil, beleza? Meu nome é Danilo e nós vamos continuar aí com o detonado de Guru of War 2 Bom, a gente parou aqui nessa parte aqui chata demais e vamos lá Olha, vocês podem ver até que ele demora pra descer, ó, é lento o tempo aqui Eu vou mostrar pra vocês por que disso tudo, tá? Dá um R1 aqui, dá um X, né, só pra... Quebra essa porra dessa pedra aqui, é isso que tá provocando isso Beleza Vemos aí que a situação melhorou, agora não estamos mais com o tempo congelado Bom, calma aí Antes, vem aqui Vamos puxar isso aqui, ó Alinhar isso aqui com o buraco que tá aqui embaixo Beleza Agora a gente vai descer aqui embaixo e apertar essa alavanca, tá ok? Não sei se vocês deram uma reparada nos meus orbs Mas estão... 99999 O que aconteceu? Tipo, eu cheguei aqui pra vocês no detonado Tá, por enquanto eu deixo aqui, tá? Eu cheguei pra vocês no detonado, só que eu esqueci de salvar E eu continue jogando pra frente só pra zoar, entendeu? Aí eu passei a parte e tive que jogar de novo pra poder voltar a fazer o que eu já tinha feito, né? Mas, beleza Bom, vamos lá fazer o que tem que fazer O esquema aqui é bem simples, tá? Vocês tem que apertar os dois sinos ao mesmo tempo, tá? Ó Os dois tem que badalar ao mesmo tempo Vocês vão fazer o quê? Dá um R1 ali, um R1 ali, um aqui até o sino badalar aqui Aperta o tempo Vamos correndo aqui Dá um R1, dá um X Aí dá um R1 aqui Ih, olha só, olha só Beleza Achou a cabeça da estátua aí Bem simples, tá? Muita gente desiste nesse jogo por causa dessa parte porque não consegue Mas é simplesmente isso e é fácil E como eu tava falando Ó, vocês vão virar isso aqui pra cá Pra cara dela e vai quebrar, tá? Aí já era, ó Beleza Então E como eu tava falando Como eu tive que jogar tudo de novo Eu peguei uns orbs que tinha no meio do caminho assim Que eu não quis pegar Eu quero orbe, olha só Tudo 9 Beleza, vamos lá Abra a porta aqui Vamos lá Beleza Lodes enchem o saco, galera Demais Bom, aqui tem o lugar onde ficam as irmãs do destino Se eu não me engano Se eu não me engano É aqui mesmo Aqui a gente vai lutar Com elas Com certeza terão cutscenes impróprias Então eu estarei colocando A tarja preta Logo aqui a gente já vai lutar com Ambas duas, tá? As irmãs do destino Então beleza São três, né? Se eu não me engano Mas beleza Vamos lá então Vai ter a cutscene Deixar vocês com ela, tá ok? Out of my way Sua resolução é admirável. Mesmo se isso é desguidado. Ninguém pode mudar o seu destino, Kratitos. Nós irmãs decidimos determinar o fato de Javar. Foi eu quem disse que os titãs perderam a grande guerra. E eu que permiti a você vir aqui tão longe. Não é sua destino matar a Zeus. Você não vai controlar a minha destino. Eu vejo que Gaia te ensinou com suas linhas. Eu te ensinou. Deixe-me passar. Você sempre amizou a nós, Kratitos. Mas não é isso, Kratitos. Não há nenhum poder maior do que a sua espécie é feita. Se você nos desafiar, você vai morrer. Beleza, galera. Vamos ter que lutar com ela. E o que aconteceu aqui? Que a irmã destino, ela falou aí na cutscene que Elas que controlam o tempo e tal, o destino. Elas que controlaram a grande guerra para os titãs perderem. Falou sobre essas coisas, tá? E ela falou que até elas que fizeram com que Kratitos chegasse tão longe Que ela poderia fazer com que Kratitos derrotasse Zeus. Elas poderiam fazer até as coisas erradas acontecendo. Tudo dependia delas, tá? Bom, aqui é basicamente fácil, tá? É só ir derrotando ela, dando porrada por porrada aqui. É bem simples. Deixa eu só conseguir, né? Porque ela foge demais, velho. Então, fica crítica a situação. Vamos lá. Ó, agora ela vai começar a subir. Você sobe aqui, ó. Pra bagaçar ela. Vamos lá. Eu tive que colocar a tarja preta nessa cutscene inteira, velho. Porque, infelizmente, situação que essa praga dessa Kenga é violenta. Tem que ficar... Bom, aqui o negócio é fazer isso aí que eu fiz aí, ó. Vai subindo. Aí vem aqui, ó. Vai fazendo isso aqui. Vamos lá. Ela vai dando uns Beyblade nela, tá ligado? Vamos lá. É chata a situação aqui, galera. Vamos lá. Damos Beyblade nela, rapidinho. Aí. Cai no chão. Caiu, né? Vamos lá, continuar. Nossa, mano. A situação aqui tá chata demais. Tem que matar essa irmã desse tipo. Aí, ó. Cata ela. Aí, olha só, olha só. Vamos ver agora o que a gente faz. Bagação ela. Não defina o sucesso, criadores. Vamos lá. For we have rovin' the abandonment of your life. E agora, a vida é a finalidade Nós controlamos o seu destino, maldito mortal Não podemos acabar a sua vida A vida é a vida A vida é a vida A vida é a vida A espada que você está no lado, entregou a sua vitória contra Ares Sem isso, você será o que morrer este dia, não a Ares Nós podemos mudar o seu passado e mudar o seu futuro Esse é o poder da Ares Beleza galera, vamos ter que lutar com essa Vamos destruir aqui, eu aperto o botão errado sem querer Vamos dando várias flechadas Nela Que situação bem chata Tentar ser rápido Agora ela está vindo para cá Se não me engano Olha só, olha só, ritmo de festa Bagaça ela aqui, nervoso Calma aí, dá um bolinho agora Calma aí, dá um bolinho agora A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos jogar uns choques aqui Só pra continuar Situação Caramba, mano É muito bicho aqui, velho Vamos tentar terminar de matá-los Beleza Tem mais, velho Nossa, é muito morso Na minha vida Vamos lá Morre aqui, galera Mais bicho Caramba, velho Enche o saco, não Vai, demora pra matar Tá, agora tem que acabar Ah, tem mais um Agora acaba Aí, agora acabou Beleza Ó, tá vendo que não pode passar Tipo, você pode voltar pra trás, mas se voltar pra trás O negocinho ali Ele faz você voltar pra trás Você tem que matar os monstros de novo, entendeu Por isso que eu falo, não volte pra trás Por mais que os minibus fiquem lá Por este motivo, tá Tentar matar aqui todos os carinha Tá, acabou Ainda bem que aqui foram menos Tá, fica aqui, tá Cuidado com as Com essas compronome Essas pragas aqui, dessas medusas Bom, infelizmente Eu sou imune, né Por causa do Blades Hum, pode tentar jogar tudo que você quiser Vamos bagaçar ela É tão da hora ser imune isso, galera Que elas atacam os negos delas e não acontece nada comigo, tá ligado Olha que legal Terminar de matar elas aqui Como é o grande poder Vamos só jogar aqui um choque que mata Tentar matá-las, né Assim Deste jeito Puta, mano Vai demorar demais Espera elas voltarem pra cá Tá só assim mesmo no choque Tá, matei a medusa Mini chata Corre pra frente É, vai ter mais Nossa, é muita, velho Muito Enche o saco demais Tua ação aqui Bom, aqui parece que vão ser só inimigos fracos Então, de boa Essa parte é muito chata, galera Sinceramente É só pra prender a gente mesmo É, eu queria... Deixa eu ver se acho que vai... Se temos... Se teve, vai ser só mais uma Eu acho É, aqui já é mais forte os inimigos Já dá pra ver Então eu posso gastar aqui a vontade Porque vale a pena Vamos gastar Vamos lá Morram, cara Cuidado Quase que eu volto pra trás Tá vendo, galera Aí eu me lasco Ó, matei dali Nossa, tá quase acabando minha energia Beleza Matei Tem mais inimigos aqui E acabou minha energia Olha só Esses caras É abusado demais Ah, é situação de cara Fiquei isso aqui Marca Tá, ô Vamos matar esse aqui Um foi embora Tá, beleza Acabou Ih, eu acho que foi o último Não tem mais, velho Caralho É muito isso aqui, cara Enche o saco demais Vamos terminar com isso aqui logo Beleza Foi ali Beleza, acabaram Agora foi o último Tomara É, foi o último Não, dá uns inimigos aqui Tem que matá-los Olha só quantos gigantes Caraca, isso aqui é pra Me deixar nervoso mesmo Mate os goblins gigantes Sei lá se é um goblins Ou se é um ogro Não sei Beleza Foi um Tentar o outro aqui Tá quase Morreu já Morreu já Estamos terminando aí de matá-lo Já o resto dos inimigos Vamos lá, vamos lá Morre, cara Pelo amor de Deus Aí matei já o goblins gigante Tem mais inimigos pequenos Acabou, eu acho Não, tem mais um aqui Tá vivo ainda Deixa eu pegar aqui um pouquinho de energia Se me deixarem Ah, peguei É, dá tempo de eu fazer isso aqui Ó Vem cá, vem cá Vem Pra bagaçá-los É até melhor, né Não tem tanto trabalho Caramba, mano Esses caras não morrem Beleza Agora morreu Tá Caramba, tem mais inimigos Velho Não acaba, não Pelo amor de Deus Tem mais isso aqui Calma aí Vai, vai, morre Agora acabou Não tem mais inimigos Caralho Quando é que eles vão parar? Acabou agora? Aí, agora acabou Finalmente Tá Esquema aqui é o seguinte Quebra essa mão Quebra outra Seja rápido, tá E dá um R1 aqui no botão E beleza Não deu, eu acho Caramba Agora dá, hein É, agora vai o outro aqui Beleza, galera Abrimos aí Então é isso aí, galera Eu não vou entrar ainda Ficar aqui, né Eu vou voltar pra trás Só pra mostrar pra vocês O que tem aqui dentro Eu vou salvar Porque a gente já tá com uns 20 minutinhos E no próximo vídeo Eu faço Continuo nesta parte Tá ok Então é isso aí, galerinha Eu vou ficando por aqui Peço pra vocês Que se inscrevam no canal Avaliem, comentem Dê aqui um like se gostaram E também Adicione um vídeo Nos favoritos Tá ok Então é isso aí, galerinha Um grande abraço A todos vocês E valeu E valeu E valeu